A luz é caramba, a luz não flora, a banhada, a hora brilha e cada dia brilha, amor Só pra te adorar e fazer seu nome Grande, grande, e te dar o amor perdido Estamos nós pra te adorar, só pra te adorar E fazer seu nome, grande, e te dar o amor perdido Estamos nós pra te adorar, só pra te adorar Glória a Deus!